Os filhotes de leopardo das neves nasceram em maio, mas só foram apresentados ao público em agosto. Eles vivem em uma parte do zoológico do Bronx, que recria as características das montanhas do Himalaia, habitat natural da espécie. No vídeo divulgado pela Sociedade de Conservação da Vida Selvagem, a instituição que gerencia o zoológico, os irmãozinhos aparecem brincando e correndo de um lado para o outro. Os animais que acasalaram são pais de primeira viagem, mas o zoológico do Bronx já viu mais de 70 leopardos nascerem nos últimos anos, mais do que qualquer outro lugar nos Estados Unidos. Além do fato dos bichinhos serem alegres e brincalhões, o zoológico também comemora a chegada dos irmãos, já que os leopardos das neves são considerados uma espécie ameaçada de extinção.